Aqui os bastidores aqui da comemoração dos 78 anos da tomada de Fornovo de Taro. Aqui tem um monumento, possivelmente ocorrerá aqui uma colocação de coroa de flores, já está ali. Representação aqui dos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. Estou vendo aqui também tem cadetes da Academia do Barro Branco, todos aqui posicionados. Bastidores ainda, daqui a pouco a gente vai ter que sair daqui, que aí já começam as formalidades. Ali é a retaguarda, então nós temos um monumento histórico, aqui já recebendo as ordens, preparativos. Depois a gente conta a história de tudo isso para vocês. Esse batalhão participou de várias campanhas na Itália. Lá atrás, vocês estão vendo, tem alguns painéis. A gente vai percorrer esse espaço e passar isso para vocês, tá? Bastidores aqui então das comemorações dos 78 anos de Fornovo de Taro.